Hoje a cadeira de rodas, as muletas e a perna mecânica fazem parte do convívio do Célio. Há pouco mais de três anos, ele teve que amputar um dos pés, devido a uma infecção que se agravou com o diabetes. A doença começou aos 33 anos. Primeiro foi no pé esquerdo. Foram anos de tratamento, mas quando passou para o pé direito, o problema se agravou rapidamente. Fiquei internado durante 11 dias e o médico chegou e disse que tinha que amputar a perna. Um espaço de 19 dias. Além dos equipamentos de locomoção, os medicamentos, como a insulina, fazem parte do dia a dia do aposentado. Situação que limitou muito a vida dele. Você não pode se locomover assim, em distância longa, sair de casa sozinho. E, por exemplo, num banco, num mercado, numa consulta médica. Tem que ser alguém te acompanhando, para te auxiliar e te ajudar. A complicação causada pelo diabetes, que fez com que o Célio perdesse o pé direito, atinge 26 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E mais de um milhão delas tem parte do corpo amputada. Na média, é como se três pacientes passassem pelo processo de amputação a cada minuto. No Brasil, a esperança de quem sofre com a doença está na possível liberação de um medicamento cubano, que acelera o processo de cicatrização dos ferimentos dos pés. O medicamento Eberprote-P já é usado em vários países. Mas aqui no Brasil, a Anvisa aguarda um estudo para comprovar a eficácia do produto. A Fiocruz Biomanguinhos inicia este mês a pesquisa clínica com 304 participantes, que vão ser acompanhados ao longo dos próximos seis meses. Ele é aplicado com a seringa na úlcera. E aí, então, o que vai ser feito é uma medida daquela úlcera através de um sistema computadorizado. As imagens serão capturadas e, então, vai ocorrer uma análise dessas imagens. A ideia é haver transferência de tecnologia para que ele seja produzido na unidade da Fiocruz em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. A internação hospitalar pode chegar a três meses e a cicatrização demorar até um ano para ocorrer. Este exame simples confirma se o paciente ainda tem sensibilidade nos pés, o que ajuda as pessoas a tomarem mais cuidado. Se você consegue, uma vez por ano, ter os seus pés examinados, retirando os sapatos, as meias e examinando os pés, a gente já pode avançar muito na prevenção. O problema é que, infelizmente, há dados que mostram mais de 65% dos pacientes sem nunca terem tido seus pés examinados. E, infelizmente, há dados notificugemos.